Olá, meus amores, lindos do meu canal, tudo bem com vocês? Meus amores, e no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês o abrimento de caixa da minha Avon, que chegou campanha 10, tá? Ela já veio mais arrumadinha, o negócio que eu andei tirando as coisas, mexendo. Veio essa sandália da Agrenda. Ah, meus amores, não esquece de deixar o seu like aí, o dedão no like, tá? Deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha. Eu vou estar mostrando aqui os produtos pra vocês. Veio essa sandália da Agrenda, vou estar tirando aqui e mostrando pra vocês já. Linda a sandália, é no rosê, tá? Tamanho 38, essa daqui. Essa daqui é minha. Gente, eu amei, amei, amei. Super confortável. Tava num preço bom, já fazia um tempo que eu queria muito ela, mas não tinha pego ainda. Dessa vez eu consegui pegar. Eu pedi também esse acendedor, tá? Meu filho já abriu, porque eu acho bom, eu acho bom, né, que caso meu filho queira acender o fogo, fica mais prático. Um acendedorzinho, lindinho. Eu sempre compro, eu gosto muito, recomendo. Veio também, meus amores, essa embalagem desse kitzinho aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Veio a palheta, né, de sombra e a máscara de cílios. A cliente pediu só a palheta, mas ficaria bom, sairia quase o mesmo valor se eu pedisse o kit, né? Aí, então, eu entrega a palheta pra cliente. Isso que eu deixo pronta a entrega. Então, saiu um preço bom pra mim. É, eu pedi também esse descascador, deixa eu ver um minuto, vou abrir aqui. Esse descascador aqui, ó, e boleador na cor rosa, tá? Esse aqui é meu também. Amei, na cozinha rosa. Deixa eu mostrar logo isso aqui. Isso aqui também eu pedi pra mim. Eles são pequenininhos, mas são muito bons, tá? E eu também pedi esse outro. Às vezes é que a gente quer mexer uma coisinha, né, na panela. Naquelas panelas antiaderentes não tem, né? Aí eu pedi esses dois. São meus também. E eu resgatei também, meus amores, a colher novamente. Que essa colher é muito boa. É, eu super recomendo você resgatar ela lá no meu Mundo Avon, tá? Essa que é minha. Eu pedi também, meus amores, essa carteira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu pedi essa carteira, custou. Acho que é R$19,99. Mas, gente, isso aqui é uma péssima qualidade. Parece EVA. Ela parece que ela é de EVA, você acredita? É, achei muito caro, assim, o que eu pensei que era outro material, tá? Não o EVA. E eu vou tá fazendo a devolução. Eu não quero. Eu vou tá fazendo a devolução porque eu não... Achei o material muito inferior pelo preço. Continuando aqui, eu pedi... Acho que isso aqui é pedido de cliente, é... Protetor solar com ácido hialurônico, pedido de cliente. Eu indiquei e ele pediu. É... Eu acho que isso aqui também é pedido de cliente, essa máscara à prova d'água, tá? Eu não tenho certeza. E esse aqui também, pedido de cliente. Veio também esse pedido de cliente sabonete, sabonete líquido íntimo, fresh. Veio também esse pó compacto à prova d'água. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Esse daqui eu pedi pra mim. Foi esses dois. Esse aqui é o rosado claro. Esse. E esse aqui é o... É o escuro 300 e... Não, 432. Eu pedi os dois porque eu não sabia qual era que ia dar em mim, né? O tom, né? E eu nem sei se vai dar algum deles, tá? Aí eu pedi os dois. Eu também tive pedido de... Pedisse que tudo dá pronta entrega, meus amores. Gente, esse segue no Visom. Eu senti o cheiro dele que eu pedi uma amostra. Aqui é a amostra dele, ó. Gente, é um perfume de muita qualidade. Muito cheiroso. Muito bom. Fixa muito. Eu recomendo. Tipo, ele parece... Eu acho que parece um Del Parfum, tá? É um perfume de excelente qualidade. Parabéns pra Avon. Aí eu pedi também esse 300km. Esses perfuminhos sempre saem, gente, comigo. Eu não tenho mais nenhum. Eu vendi todos que eu tinha pronta entrega. Aí pedi esse 300km Game, que é um lançamento também da Avon. Pedi o Cegno Tradicional. Pedi também o Farway Beyoncé. Pedi também o 300km Turbo Tradicional, que as pessoas procuram muito. Pedi também o Farway, que ele tem muita saída boa. E pedi também o Farway Glamour, também tem uma saída boa. Então, foi esses produtinhos. E veio a revista nova pra mim, que é da campanha 13, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos meus produtinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.